Eu sou o tatá, a lagarta, que vivo a sonhar Eu sou o tatá, a lagarta, que vivo a sonhar Que vou voar, voar, bem alto voar Que vou voar, voar, bem alto voar Eu sou o tatá, me transformei em uma linda borboleta Eu sou o tatá, me transformei em uma linda borboleta Agora eu posso voar, voar, voar Agora eu posso voar, bem alto voar Eu sou o tatá, me transformei em uma linda borboleta